Agora o assunto une moda e oportunidade de negócios. Hoje foi o dia da abertura do Salão de Negócios no Minas Trend, que acontece no Minas Centro. A 29ª edição do Minas Trend, considerado o maior salão de negócios do mercado da moda na América Latina, irá reunir até a próxima quinta-feira 124 estandes de marcas de todo o Estado. Em Minas Gerais, o setor é responsável por quase 120 mil empregos formais, distribuídos em mais de 7.500 empresas. Uma oportunidade de expandir os negócios e ampliar a visibilidade das fábricas de roupas e acessórios no Estado. A moda é inclusiva, é importante, é transformadora e também, como a nossa mineridade, é fundamental para que a gente consiga fazer essa promoção, essa visibilidade. O desenvolvimento social só vem junto com o desenvolvimento econômico. Então, quando a moda está inserida, nós estamos trazendo essas pessoas que necessitam ser melhoradas e capacitadas de geração de renda para essa inclusão produtiva. Neste ano, Minas Trend tem como tema a moda no horizonte, em referência aos desfiles, palestras e workshops, que serão realizados em vários pontos da cidade. Além disso, uma novidade desta edição são as vendas de pronta entrega, modalidade em que o cliente compra o produto e já pode levar para casa sem necessidade de encomenda. Aqui no Minas Trend, nas edições várias que já tivemos e aqui mais reforçado ainda este ano, nós temos três pilares que são muito importantes, que é o conhecimento, a capacitação, o relacionamento, as pessoas virem se relacionar, entender o que está acontecendo na moda em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo e também negócios. Esse é um pilar fundamental para que aconteça essa movimentação, esse giro econômico e para que esse setor seja cada vez mais fortalecido. Só em 2022, a indústria da moda em Minas exportou mais de 258 milhões de dólares em mercadorias. Os principais destinos foram a Argentina, o Vietnã e os Estados Unidos. É tudo muito ligado, não adianta você pensar só em produzir, você tem que pensar em produzir, vender e isso depende de uma cadeia. Então é importante o comércio, assim como é importante a indústria, é tudo uma coisa só, se você for analisar. Tchau! 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 Tchau!